Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje vamos de convite. Fui convidada pela Andrea Artes e Receita a estar mostrando uma planta que eu amo, que eu mais amo, né gente? Gente, Andrea, eu amo todas as minhas plantas, todas sem exceção, mas mesmo assim eu escolhi algumas aqui para estar mostrando para vocês. As flores de maio foi em homenagem ao dia das mães, por isso que eu escolhi as flores de maio, as flores de maio, a gente vai falar flores e folhas, aí não dá certo, né? Aí eu escolhi as flores de maio, que elas estão aqui maravilhosas, abertas, lindíssimas, olha só. Que show, gente! Que beleza, né? Que são as flores de maio e quando dá certo que elas abrem todas assim no dia das mães, fica mais bonita ainda. Então, gente, para quem não conhece o canal da Andrea Artes e Receita, vai lá conhecer, deixa um joinha para ela, tá bom? E aqui, ó, tem muitas flores de maio. Olha só essa aqui, gente, enxertada na pitaia, se não é um sonho. Olha só. Imagina quando ela estiver aberta, ela ainda não está aberta totalmente, tá? Só com botões florais. Tenho essa aqui também, que é enxertada na pitaia, ó. Que tá... Essa daqui também, gente, sou de tudo eu que fiz, tá, gente? Eu que enxertei elas na pitaia, aprendi aí com a amiga, é... É... Flor de maio, o canal dela é Flor de maio, da Edileuza. Aí eu fiz alguns enxertos, né? Eu aprendi com ela, realmente, esses enxertos aqui, tá fazendo na pitaia, que eu achei muito legal, muito bacana e gostei. E tô seguindo algumas receitinhas dela e tá dando certo aqui também, gente. Olha só. Então, Andrea, espero que você goste aqui das minhas flores de maio, como homenagem aí ao dia das mães. Olha só essa, gente, como é que tá. Olha que cor maravilhosa, linda. Amo todas as cores das flores, todas as plantas eu gosto muito e tenho vontade de adquirir muito mais, né? E... E a planta, assim, que eu escolhi no momento pra tá mostrando pra vocês, assim, dizer que eu amo, que eu estou apaixonada, é esse cacto. Esse cacto aqui, ó. É um cacto láctea, né? Não é o fórbia, láctea. Ela é variegata. É um cacto que eu demorei muito de adquirir, porque na época ele era muito caro, não sei agora. E muito difícil de achar também. Aí eu peguei, comprei ele. Olha, gente, tem muita coisa lá no fundo, vocês não ligam não, porque eu tô aqui na área e eu pus aqui, porque senão depois não dá tempo de fazer o vídeo direito. Olha só. Eu acho ele um show, muito bonito. E eu plantei ele aqui nesse potinho, que é um cacto também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o potinho, que bonitinho. Não é um pote, assim, é um pote de cimento. Foi feito esse desenho aqui. E eu achei ele muito, mas muito lindo. Aí eu peguei e plantei o meu cacto, que eu queria tanto na época, né? Já adquiri outro, se for adquirir muito mais. Assim, se Deus nos permitir, sempre, né? E é isso, Andréia. Andréia. Espero que você tenha gostado. E é isso, Andréia. Espero que você tenha gostado dos vídeos. Que o pessoal também que me segue, que está sempre aí comigo, também gostem. E, desde já, muito obrigada a todos vocês por estar sempre aqui comigo, comentando nos vídeos. Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo pra vocês. Olha só, gente. Esqueci de mostrar essa daqui. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é um aloe, né? Olha só. E ele dá essas florzinhas bem pequenininhas, assim, ó. Mas eles são lindos. Eu acho os aloe, por ele ser simples, simples, um show. E eles dão um pendão tão grande. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele joinha, aquele gostei. Muito obrigada. Não esqueça de ir no canal da Andréia. Artes e Receita. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.